One Piece 959, um capítulo cheio de mistérios e segredos e muita atenção, quem será o traidor da aliança após esse capítulo? O que aconteceu com o Sunny? Quais os segredos do clã Kozuki? Acima de tudo, o prenúncio de Momonosuke em sua forma dracônica e adulta foi praticamente confirmada. Muitas perguntas, poucas respostas, mas talvez eu consiga desvendar algumas delas para vocês. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro na área com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. Um capítulo tenso, interessante, flashbacks e mais flashbacks. Aliás, acho que agora tudo caminha até o final do ano aí para termos apenas flashbacks, nada de lutas exatamente. Um capítulo cheio de segredos e coisas subentendidas, escondidas nas entrelinhas e eu acho que eu consegui desvendar algumas coisas bem interessantes. Então eu espero que você goste desse capítulo. Não esquece de se inscrever, escritão mangaláctico, dispara o like para dar uma fortalecida. E bora lá falar de One Piece 959. Primeiro vamos falar da história de capa com Capone Beige, que ele está ali em Dres Rosa, uma ilha ainda destruída pelas lutas com Doff. Dá para ver no chão ali as marcas da gaiola. O Beige está segurando uma árvore que pode indicar confrontos e me perguntam se alguém da família de Doff ainda está por ali para ser mostrado nas histórias de capa. Bom, o mangá começa com um flashback dos preparativos da batalha. Dois dias antes da luta final. E agora começa a entender porque o Oda acelerou tantos dias para a batalha. Fomos de oito dias de preparação para o dia da luta em basicamente dois capítulos. E agora ele começa a voltar nos dias corridos para contar o que houve. Vemos a aliança se preparando no porto Tokagi. Os navios estão todos preparados para zarpar. E o Frank instrui as pessoas sobre onde posicionar os barcos. O Soap diz para se encontrarem no porto prometido. E eles estarão a bordo do Sunny para a batalha final. Eu gosto de ver o Soap todo animado para derrubar os piratas das feras. Faz você pensar que às vezes até um deus pode mostrar traços humanos. Bom, vemos a prisão que juntaram algumas armas que seriam exportadas. E no resto do país todos se preparam para agir da melhor forma possível. E não chamar a atenção dos oficiais que ficaram no lugar enquanto Orochi estivesse em Onigashima. Na Vila Migasa o Tengu dá o chapéu de palha, armaduras, kabuto de samurai completíssimas. A pose de Brook, Chopper e Luffy se achando os samurais é hilária. E o Luffy para completar essa pose dele diz que agora o Kaido literalmente vai ser cortado por ele. A Hobi ali atrás diz que eles são um belo trio de besouros. Bom, o Zoro se recusa ao colocar a armadura porque atrapalhava sua mobilidade. Mas aí vem o Sandy e diz que é melhor ele usar já que agora sua recompensa é menor que a dele. Caramba, a maneira como o Sandy diz isso apenas casualmente é incrível. Ele estava esperando o momento certo para jogar isso contra o Zoro. O Zoro que literalmente corta mais um pedaço do penhasco na briga dos dois. É muito bom ver essas brigas de novo. Mas sinceramente aqui não tem como foi um a zero para o Sanji, galera. Bom, agora olha que massa. No capítulo 310 o Oda já tinha desenhado essa armadura completa do Luffy. Isso é incrível. O Oda está nesse projeto há mais de 15 anos. Dá para sentir a empolgação dele em contar essa história. Nessa capa observe também o dragão rosa de fundo. Basicamente podemos talvez confirmar que Momonosuke em algum momento vai alcançar a sua forma plena e completa. Estou ansioso para ver esse duelo de Kaido e Momonosuke. Outro ponto legal que eu queria destacar é o pássaro no brasão do clã Kozuki. Ele lembra também o logotipo da Japan Airlines. Esse pássaro é muito utilizado na cultura asiática e aqui significa basicamente boa sorte. A crista vermelha da Japan Airlines significa para boa saúde, vida longa e prosperidade. Já a crista da ave no clã da família Kozuki é amarela, o que significa coragem lá na cultura japonesa. Então vale a menção aí desse pequeno artifício da cultura japonesa inserido aqui de forma bem sutil. Bom, o Rodei estava investigando os alimentos que foram roubados das fazendas. E eis que surge, o Tsuruki percebe ali que Kinemon e os outros devem ter voltado e já reunido pessoas suficientes que precisavam aí de bastante comida. E ela conclui que eles devem ter roubado esta comida para o Rodei achava que ainda eram os bandidos da montanha. Ela se oferece para mostrar o que aconteceu, provavelmente apenas para tirar a atenção de Rodei. Mas os moradores vendo sua coragem decidem que eles mesmo assumiriam a culpa. A Robin descobriu que Orochi disse que a entrada para Onigashima está sempre em um clima de inverno. Nami, Carrot e os samurais estão discutindo que a data pode coincidir com a lua cheia para que eles possam utilizar suas habilidades Sulong. Eu quero muito ver Neko e Inuarashi em suas formas. Vai ser brutal com os três mosqueteiros ainda. Imagine o estrago deles na forma Sulong. Temos então um lufão bem pensativo sobre Jinbe. Jinbe, por ele não ter aparecido ainda e Big Mom já estar na ilha. Eu gostei desse ponto, galera. Porque para mim é uma pista sobre algo que aconteceu mais à frente e eu já chego nesse ponto. Bom, porém tudo o que aconteceu até o momento, toda a destruição foi planejada pelo Orochi porque ele sabia de tudo. Dos 4 mil homens, o plano, as rotas de ataque, enfim. Os Piratas das Feras bombardearam o esconderijo do Sunny. Todos os navios e as principais pontes que ligavam os locais. Sunny sendo atacado e destruído, já vimos esse desfecho outras vezes. A grande sacada aqui é como Oda vai criar a salvação para o navio. Ele é tão criativo que ele pode repetir isso várias vezes e te surpreender em todas. Para mim, acredito que Jinbe possa ter salvo o Sunny. O Luffy citando seu nome pela primeira vez no Arco de Oano pode não ser à toa. E sabemos que quando se sobe a cachoeira, você cai naquela praia onde o Luffy basicamente começou a sua jornada. Então minha aposta por enquanto seria isso. Uma curiosidade é que o Luffy não disse a ninguém a localização do Sunny. Ele e Otama esconderam o navio no capítulo 911 e depois disso não citaram mais nada. Como o possível traidor da aliança saberia disso? Fica a dúvida. Temos então o Orochi que ganhou bastante meu respeito nesse capítulo. Bom, as nove banhinhas escaparam graças aos poderes de viagem no tempo de Lady Toki. E até o Orochi disse que ele não pode acreditar que eles ainda estão vivos. O Orochi destruiu todos os caminhos para o porto e também cerca dos 5 mil navios que estavam ali preparados para azarpar. Sabemos que o Frank fez navios mais que suficientes, por isso podemos ficar bem com essa parte. As pontes destruídas implicam que as tropas precisam de mais tempo. E o único lugar onde elas podem se reunir é na capital das flores. Ou seja, todas as tropas vão acabar indo nesta direção quando verem que as únicas pontes que restam são para o centro do país. Orochi para mim aqui se provou ser um bom vilão. Ele pode não ser o mais forte, mas ele compensa em um quão detestável e astuto ele é. Ele é muito pior que Kaido nesse aspecto. Orochi ele é basicamente sorrateiro e inteligente. Ele sabia que iria esmagar toda a esperança que os bainhas tinham com seus planos. Foi muito bom ver ele nesse momento. Bom, no presente temos Kinemon que decide prosseguir com o seu plano, mesmo estando com poucos homens. E galera, nesta cena eu realmente preferia que não houvesse um traidor entre os 9 bainhas vermelhos. Seria melhor se todos eles lutassem pela liberdade do país do ano. Kanjuromi pareceu bem sincero nesses quadros. E mesmo com as boas teorias dele, se houver um traidor, minhas fichas altas sempre ficaram em Shinobu. Mas essa cena é muito legal quando eles dizem que eles são os samurais de Oden. Falando em Oden, temos então o flashback dele. Oden de 39 anos atrás, quando ele diz que o grande motivo de todas as fronteiras estarem fechadas há muitos anos tem a ver com o clã Kozuki. E pra mudar a maré desse mundo, o ano precisa reabrir as suas fronteiras. Aqui pra mim pode estar muito implícito quanto a leitura dos poneglyphes. O clã Kozuki e o século perdido estão conectados de alguma maneira. Os estudiosos de Ohara pesquisaram por séculos para descobrir como ler estas rochas. Mas o clã Kozuki é conhecedor nato desta língua e pode ser que se fechou o mundo após a queda do reino antigo no século perdido. Se lembrem que no contexto da história, o reino antigo meio que sai como vilão no fim de tudo. E mesmo os aliados de Ohana podem ter visto algo diferente do que pensamos. Sabendo do conhecimento que eles tinham, juraram guardar isto do resto do mundo, se tornando guardiões da história apagada. Entre então o propósito herdado e Oden que se sentia sufocado com o país e queria mudar esse status quo. Oden é basicamente uma mistura Delufi com Sandy. Quando ele surge, começam a gritar para esconder as suas filhas e esposas. Oden era bicho solto. Vemos sua silhueta, ele usa uma faixa Obi. E é bem engraçado ver que aparentemente houve o tempo em que Oden era muito odiado em Ohana. Um dos caras diz, vá e morra literalmente. Oden deve ter feito um monte de coisas boas para o país porque as pessoas o amam mais para frente. Mas eu estou realmente empolgado com a sua história. Mas agora eu vou contar para vocês o segredo de porque Oden era tão forte. Porque ele é o único, o único personagem de One Piece que treina a perna. O cara não foge do lag D e não parece um cone. Bom, Oden e o Almirante Ryokugyu são os dois personagens que eu estou muito curioso em One Piece. Oda está moldando os dois para serem carismáticos, hilariantes e ao mesmo tempo extremamente fortes. Eu simplesmente adoro este tipo de personagem e parece que o Oda também. O flashback de Oden finalmente começa e eu espero que tenhamos o seu design completo já na próxima semana. Bem como a introdução talvez de Sukiaki que é o seu pai e quem sabe Lady Toki. Sabemos que o Kankosuke fez os Poneglyphs e Oden foi o último de sua linhagem com esse conhecimento. Oden aparecendo em um período tão perto também da luta de God Valley. Pode nos jogar mais sobre Kaido e também sua ligação com o país de One Piece. Aliás, eu acho que a luta de Luffy e companhia não deve mais sair esse ano. Devemos encerrar ele no flashback de Oden. Mas não fique triste porque agora tudo está se juntando. O século perdido e o ano estão ligados entre si. Há algo muito mais do que além dos Poneglyphs. O ano estará aberto depois de séculos e séculos. Somente quando o prometido de abrir o país. E eu ainda estou muito fascinado também pelo fato de Zunisha só receber ordens de alguém da linhagem Kozuki. Então esses flashbacks serão épicos galera. E eu espero que assim seja. E esse foi o capítulo 959. O que você achou? Gostou desse capítulo? Um capítulo com bastante coisa subentendida. Bastante entrelinha. Dá para desvendar várias coisas. Deixe seu pequeno review. Aqui embaixo estou bem curioso para saber o que você achou. E é isso. Se você gostou, deixe um like e compartilhe com os amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Galera, valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.